O Nordestão de Prêmios, você que adquiriu sua cautelinha, vamos agora direto, direto ao ponto da semana, do dia esse. Primeiro prêmio, primeiro prêmio, chegando pra gente o Nordestão de Prêmios, primeiro prêmio tá indo uma panela grill pra dona Maria José de Santana, panela grill. Segundo prêmio, o Sanduicheiro e Grill, Edinalva Sabino da Silva. Terceiro prêmio, uma caixa de som pro José Freire da Silva. No quarto prêmio, a Olga Maria Carvalho, um liquidificador. E no quinto prêmio, eu tenho no quinto prêmio, um micro-ondas pro Renato M. Alencar. O Nordestão de Prêmios é rápido, prático, seguro. Adquira já seu Nordestão de Prêmios com qualquer revendedor perto de você e não fique de fora. Falei do Nordestão de Prêmios, Júlio! Vamos falar agora de, 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 de esporte.